Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo Escrevente Técnico-Judiciário. Antes, uma informação importante. Nós temos em andamento dois concursos para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma para a Comarca da Capital, cujas provas estão marcadas para o dia 28 de maio de 2023. A outra, o outro concurso, cujas inscrições se estendem até o dia 5 de maio de 2023, são vagas para as comarcas de São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos e Itapecerica da Serra. Incluindo as cidades que compõem essas comarcas. Portanto, muita atenção. Dois concursos, cuja banca é a Fundação Sebrasp. Desculpa, Fundação Vunesp. Portanto, vocês podem continuar assistindo as videoaulas da playlist Fundação Vunesp, uma vez que os dois concursos em andamento terão a mesma banca. Portanto, é muito importante que vocês continuem assistindo para que vocês conheçam o perfil da banca Fundação Vunesp. Então, vamos para o comentário de mais uma questão. Vejam, no custo alfa, o custo para o consumidor de um litro de gasolina é R$ 3,90 e o de um litro de etanol é R$ 2,70. Se o custo de um litro de uma mistura de quantidade determinada desses dois combustíveis é igual a R$ 3,06. Então, o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura é igual a... Então, nós temos aqui uma ressalva que eu esqueci de configurar. Mas vamos lá. Questão bem interessante. Vamos lá. Em um litro de mistura, nós temos, vamos chamar de X, a quantidade de litros de gasolina. Logo, de álcool vai ser o complemento, 1 menos X. Nós temos aqui o preço do litro de cada componente. Litro de gasolina custa R$ 3,90 separadamente. Etanol, R$ 2,70. E a mistura fica em R$ 3,06. Então, nós podemos escrever a seguinte equação. A quantidade de litros, na verdade, menos de um litro, mililitro, vezes R$ 3,90, mais a quantidade de etanol, de álcool, 1 menos X, vezes R$ 2,70, dá exatamente o valor da mistura, R$ 3,06. Melhorando essa equação, nós temos o seguinte. R$ 3,90 de X, mais, distribuindo esse 2,70, eu tenho 2,70 menos 2,70X. Isso aqui é igual a R$ 3,06. Vamos separar as variáveis no primeiro membro e os termos independentes para o segundo membro. Então, nós temos aqui 3,9X menos 2,7X dá 1,2X, que é igual a 3,06, passando esse 2,7 para o segundo membro. 2 menos 2,7. Efetuando 3,06 menos 2,7, eu tenho exatamente 0,36. Então, 1,2X é igual a 0,36, onde X representa a quantidade de gasolina. Logo, nós temos que X será 0,36 dividido por 1,2. Efetuando essa divisão aqui, nós encontramos que X é igual a 0,30 litro de gasolina em 1 litro de mistura. Ou seja, para cada litro de mistura, eu tenho que ter 0,30 de gasolina. A pergunta é, em 40 litros, quanto de gasolina nós teremos, então? Basta simplesmente multiplicar 0,30 vezes 40, que dá exatamente 12 litros de gasolina. A alternativa é a letra E. Gostaram? Então, faça sua inscrição no meu canal. Para receber as notificações das demais videoaulas para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo de escrevente técnico-judiciário, cuja banca é a Fundação Unesp, ativem o sininho, lembrando novamente que nós temos em andamento dois concursos da Fundação Unesp para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma, um concurso para a Comarca da Capital, cujas provas estão marcadas para o dia 28 de maio de 2023, e outro concurso para as comarcas da Grande São Paulo e ABC, cujas inscrições encerram-se no dia 5 de maio de 2023. Como a banca será a mesma, vocês podem continuar acessando a playlist do meu canal. Gostaram desta videoaula? Então, não esquece, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando especificamente para este concurso da Fundação Unesp, acessem a playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo 2023, Banca Fundação Unesp. Lá vocês encontrarão inúmeras videoaulas da Banca Fundação Unesp em concursos anteriores. Lembrando que a Fundação Unesp estará organizando, neste ano de 2023, inúmeros concursos cujos conteúdos praticamente são os mesmos. Portanto, continuem acessando as videoaulas do meu canal. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas! Tchau! 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 Tchau!